O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o seu encontro com a tranquilidade financeira, está com preguiça de ver o programa inteiro, nos assista no YouTube e nas redes sociais, que lá ele é mais curtinho, aqui ele é mais detalhado, mais comprido e aí você vai ter oportunidade de ver hoje sobre o comportamento financeiro ao longo das diferentes fases da vida. A gente já falou sobre educação financeira e fases da vida, mas hoje a gente vai conversar mais detalhadamente sobre o comportamento financeiro em cada uma das fases da vida. A mesma estratégia financeira não nos traz tranquilidade financeira a vida toda. Veja bem, na infância ou quando nós somos jovens, qualquer porcaria serve. A gente come sanduíche, a gente viaja de mochila, a gente dorme em barraca, a gente vai ficar em hostel, depois de uma certa idade, a gente não quer mais errar, a gente só quer acertar, a gente quer viajar em um bom hotel, a gente quer comer, comida saudável. Então, vamos ver como é que essa personalidade financeira, como é que a nossa estrutura financeira vai acontecendo ao longo das fases da vida. A grande maioria das pessoas e das famílias segue uma trajetória semelhante. Nascer, brincar, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, continuar trabalhando. Encaminhar os filhos, trabalhar mais um pouco. Aí a gente se aposenta, ajuda a criar os netos e vai aproveitar a vida. Ai, que coisa antiga, não vou ter filho. Tá bom, então vai só aproveitar a vida. Depois você vai ver quem é que vai cuidar de você, né? Trata de ter um sobrinho para cuidar de você. Às vezes surgem alguns desvios de rota. Por exemplo, ter filho antes de casar? Ai, que coisa antiga, então tem que casar para ter filho? Bom, se com pai e mãe dentro de casa já é difícil criar filho, imagina a sua mãe ou sua pai criar o filho sozinho, né? Depois, ter que trabalhar antes de terminar os estudos. Isso é cada vez mais comum na sociedade brasileira. Ou ainda um acidente, um acidente e fica viúvo muito cedo. Ou separa e casa de novo. Olha, essa história de separar e casar de novo é um furo nas finanças familiares. Então é melhor fazer as pazes, tá? Antes de pensar, ai, mas ele não me ajuda a lavar a louça. Não é motivo para separar, tá? Ou então, ai, ela não me compreende, não me deixa passar o fim de semana inteiro no futebol. Também não é motivo. Eu não quero entrar na sua vida pessoal. Eu só quero te dizer o seguinte, separar dá um gasto danado. Sabe por quê? Porque o que dois gastavam num lugar só, cada um vai gastar num lugar separado. Fora os coitados das crianças, né? Depois tem a parte dos netos antes do previsto. Ou então, o pior de tudo, nunca aproveita a vida. Mas a maioria de nós vai chegar aos 100 anos. Portanto, é bom prestar atenção. É bom prestar atenção na sua trajetória financeira. Porque haja dinheiro para enfrentar tudo isso. Certo? Então, na infância, vamos começar pelo começo, né? Na infância. Na infância, o dinheiro cai do céu. A mamãe tem um cartão. O papai tem outro cartão. O vovô nos dá um dinheiro. Às vezes até o vovô dá um cheque. A gente nem sabe que diabo é aquele cheque que o vovô está dando. Ou o vovô dá aquelas notinhas bem bonitinhas que ele foi tirar no caixa automático de presente. E aí, a criança não tem noção do que é o valor do dinheiro. Certo? Agora, se você ficar entupindo a criança de dinheiro, entupindo a criança de presente. Ai, mas ele é meu neto, ele merece do bom e do melhor. Você vai viver até os 120, 130 anos para ficar dando do bom e do melhor para o seu neto? Então, tudo bem, vovô tem que mimar mesmo. Eu tenho muito telespectador aqui que é vovô e vai mimar. Mas não faça o exagero. Por quê? Porque senão a criança não vai entender o valor de um presente, o valor de um agrado. E na adolescência é pior ainda. Porque na adolescência, o jovem é um investimento. É claro, o que você puder fazer de melhorar a formação desse jovem, então é normal que os pais ou os avós paguem alimentação, vestimento, educação, lazer. O que não é natural e infelizmente acaba acontecendo, é um jovenzinho ter que trabalhar para sustentar a família. Trabalhar não mata ninguém. Pode mandar um piado de 14 anos trabalhar que não tem problema. Agora, o problema é quando ele só trabalha, certo? E ele não vai ter a oportunidade de experimentar coisas novas. Porque é na adolescência e na juventude que essa formação pessoal e profissional vai acontecer. Depois que o filho já está mais encaminhado, que o jovem já está mais encaminhado, acertou a escolha da profissão, a juventude, então, vai ser aquela fase de investir na profissão. Tem que fazer curso? Tem que fazer curso. Agora, é um curso e não... Ai, porque ele foi fazer teatro, porque ele foi fazer culinária, porque ele foi fazer vocação, testes vocacionais. Mas, peraí, uma coisa por vez, não é só pela questão do orçamento, é porque é para experimentar, mas também não precisa experimentar tudo. Essa fase da juventude é uma fase de investimento pessoal. E hoje é muito mais comum a gente encontrar jovens trabalhando e estudando ou só trabalhando do que jovens apenas estudando. Então, não se preocupe, o seu filho não vai morrer de trabalhar durante o dia, ganhar o seu dinheiro, aprender a valorizar o seu dinheiro e estudar de noite. Ele não vai perder um pé, um braço, uma perna. Aliás, ele vai ganhar com isso. Bom, daí vem a vida adulta. O que é vida adulta? Certo? Lá nos tempos mais antigos, casou, ficou adulto. Não, não é isso hoje. Na nossa vida, quando você é criança, quando você é jovem, você é galho. Você está dentro de uma estrutura familiar que tem a árvore, que te protege, que te agasalha e você é um galho. Então, você pode até ajudar com alguma coisa. Você paga uma conta de telefone, você faz estágio, então paga as suas baladas e tal. Mas você não é o responsável financeiro principal pela sua vida. No momento que você sai de casa ou para morar sozinho ou porque escolheu um companheiro, uma companheira, monta uma casa, um apartamento, uma kitnet e passa a ter controle sobre todas as atividades do lar, da sua vida profissional e da sua vida pessoal e dos momentos de lazer, aí você passa a ser tronco. E aí, usando uma expressão bem antiga, você passa a ser o chefe da casa ou o seu filho passa a ser o chefe da casa. Deixe ele lá. Se você é aquele pai super protetor, deixe o seu filho se virar lá. É difícil? Claro que é difícil. Mãe, você não queria ir lá limpar, faxinar e fazer comida? Muitas mães gostariam, mas não faça isso. Deixe que o cara se vire. Se não está bom, se não está dando conta, volte para casa. Não vá você lá limpar a casa dele. Certo? A liberdade, a autoconfiança, o crescimento pessoal dessa fase da vida, não pode ser ofuscado pelaquela enorme responsabilidade e pelos pesados encargos financeiros que vêm junto. Deixa ele se virar. Claro que se der uma zebra, você vai lá e socorre. Claro que se der uma zebra, você vai lá e acolhe. Então, não precisa largar, abandonar, deixar passar fome, mas também não precisa ir lá fazer tudo. Bom, ainda na vida adulta, quando os filhos estão na escola, de novo, você tem que fazer um investimento neles. Mas, espera aí, o cara já está fazendo a quarta faculdade, pós-doutorado em faculdade. Ah, mas ele começou história, não gostou, depois ele foi fazer engenharia, também não gostou, depois ele foi fazer direito, não gostou. Bom, esse cara vai gostar do que, meu Deus do céu? Vamos arranjar uma profissão para esse menino, certo? Aí, nessa hora, você tem que ser firme. Porque, de novo, você não vai viver até os 130, você provavelmente vai viver até os 100. Você vai ter dinheiro para sustentar essa criatura? Você quer sustentar essa criatura? Você com 100 e ele com 75? Não, né? Então, a gente precisa se cuidar. E como que a gente cuida isso? Desde a hora de escolher a escola. O velho jardim de infância virou o centro de educação infantil. Aí, tem aula de tudo. Se você pode bancar uma boa escola, beleza. Agora, se você só consegue pagar a prestação da escola, a mensalidade da escola, e não consegue pagar todas as aulas extras da escola, você não consegue bancar todas as festas da escola, mude para uma escola mais simples. Porque o risco de você criar uma frustração financeira nessa criança é muito grande. Porque ela vê os coleguinhas com tênis da moda, ela vê os coleguinhas fazendo festa nos bufês da moda, e ela não tem nada disso. Então, ela acaba sofrendo por causa disso. Então, tem que tomar muito cuidado. Bom, passando da vida adulta, vem a fase mais do envelhecimento. E você vai gastar mais com o seu plano de saúde, você vai gastar mais com o remédio, você tem que se alimentar melhor, e você não vai mais viajar e ficar em barraca. Você quer viajar e ficar num bom hotel. Tudo bem, tem uns malucos, né, que estão lá com 65 anos de idade e viaram de barraca. Mas espera aí, daí é porque eles vão fazer ecoturismo. Põe, pegam lá um bordão, um tênis bom e com amortecimento e tal, e vão fazer caminhadas, é outra coisa. E vai uma grana danada para fazer isso direito, certo? Então, você tem que ter poupado ao longo da vida para chegar na terceira idade, quase quarta idade já, com conforto. Ah, mas eu gosto de andar de bicicleta, vou atravessar o país de bicicleta. Tudo bem, mas você tem que ter uma boa bicicleta, você tem que ter um sistema de monitoramento para ver onde é que você está, você tem que ter equipamentos de segurança, tem que ter um plano de saúde, tem que ter um seguro. Tudo isso demanda dinheiro. E aí você vai ficar mais velho ainda. Me perdoe, eu não vou ficar usando aqui o palavreado politicamente correto, a gente vai ficar velho, certo? Não tem jeito. E se você não ficar velho é uma pena, é porque a sua trajetória foi interrompida antes do previsto, certo? Então, você tem que ter amealhado recursos, tem que ter educado os seus filhos e, de preferência, os seus netos para que você seja aquele avô que vai fazer a festa de Natal com um monte de coisa boa, que se der, vai viajar com a família toda, que se der, vai ter uma casa na praia que todos se reúnem, para quem gosta de praia, ou vai ter uma chácara onde todos se reúnem. Só que, para isso, você tem que ter construído ao longo da sua vida. Agora, vamos voltar no tempo. Você é um pai de família. Você está com três filhos entre quatro e dez anos de idade. Quer dizer, os três têm plano de saúde, os três têm escola, os três têm dentista, os três têm inglês, os três têm algum tipo de esporte. E daí, você compra uma chácara e uma casa na praia? Não é o momento de, com três crianças pequenas, ter uma chácara e mais uma casa na praia. Menos que o teu orçamento familiar seja super, hiper folgado. Mas, na média, das famílias não dá. Tem que fazer as coisas aos pouquinhos. Até porque, depois, o que vai acontecer? O que você vai fazer com a casa da praia e com a chácara do outro lado? A gente não quer que os avós dependam dos netos. Por isso, você quer formar a sua poupança pessoal. Não é justo o neto ter que sustentar o avô. Não é justo um filho ter que sustentar um pai. Não é, não é justo. Ah, mas coitado, ficou doente. Claro, existem trajetórias de vida que levam a isso. Mas não é justo. Certo? Deixa o filho que monte lá o seu patrimônio, forme o seu patrimônio e você forma o seu. Certo? Agora, ai não, meus filhos estão precisando de dinheiro, eu vou vender a casa e vou morar num apartamentinho alugado para ajudar meus filhos. Por, olha tudo o que você já fez pelos filhos. Então, os dois extremos são ruins. Você mais velho sustentar os seus filhos e netos é ruim e você mais velho ser sustentado por filhos e netos também é ruim. O que é bom? Cada um que se sustente. Você mais velho surge nos momentos ou de lazer, ou de festa, ou na hora das emergências. E olha, outro dia um aluno jovenzinho disse para mim que ele não ia chegar nos 80 anos. Eu falei para ele, escuta, se eu tenho grandes chances de chegar nos 80 anos, imagine esses meninos com 25 anos de idade. Certo? Então, pense que você vai ter uma longa vida pela frente e você tem que ter um patrimônio para isso. Nos próximos Trocando em Miúdos, nós vamos voltar a falar sobre a formação desse patrimônio. Fique rico, fique conosco. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti